Com a gente, eu sou o Gaban, e esse vai pro começo do vídeo. Com a gente, eu sou o Gaban, e eu sou o Yuri, e bem-vindos ao canal Vendor Games. Então galera, como vocês puderam acompanhar no último vídeo nosso, a gente falou um pouquinho sobre as camisas, então, se você ainda não conferiu nossa lojinha com camisas nossas, camisas do Cap, camisas do Draco, camisas do Adolfo, camisas de uma porrada de youtuber, os seus youtubers favoritos, não deixe de dar uma conferida, não deixe de comprar sua camisa personalizada. Beleza, vamos aí pro vídeo, segundo episódio dos times do Yuri, e quer falar alguma coisa, ou a gente já pode entrar no time? Não, vamos que vamos, vamos começar aí com os Violators, 4-3-1-2. É uma formação bem querida tua, né Guilherme? É, 4-3-1-2 e a False Nine são as duas que eu mais usei, a False Nine eu acho melhor pra rodar a bola lá na frente, bastante movimentação, não tem ninguém lá de centroavante mais pesado, mais fixo, e a 4-3-1-2 eu acho melhor pra manter posse de bola. Essa 4-3-1-2 especificamente até tá um pouquinho, não tá rápida, você pode ver que ninguém do meio tem mais de 80 de peso, se eu diria, talvez, é sanção feito ao Guarim, é, o Guarim é a única exceção, mas assim, ninguém do meio é bizarramente rápido, você não tem um Ramírez, você não tem um, sei lá, um Di Maria, você não tem essa galera mais rápido, o meio campo não precisa ser rápido, você só precisa que o meio campo seja técnico. Vamos dar uma passada rápida aqui no time? A gente tem o N-Form Diego Lopes no gol, na zaga a gente tem, da esquerda pra direita, Armero e Sapata, com aquele Perfect Link, que ajuda bastante em qualquer formação quando você está fazendo um time híbrido, temos o Benatia e o Dick Mayer na direita, no meio campo a gente tem, na linha de três volantes, Schweinsteiger, Thiago Alcântara e o N-Form Guarim, de meio campista ofensivo, o nosso querido Mesut Ozil, e no ataque, aquela dupla inglesa marota, cheia de velocidade, o Agbon Lahore e o menino Sturridge. O que você achou do time, Gabó? Gostei bastante, pô, agora estou quase com vontade de montar esse time, gostei bastante, quero muito testar o Sturridge, o Schweinsteiger, Penacea também, por alguma razão, acho que a carta dele é muito insana, mas o que você achou dessa dupla de ataque? Ah, dupla de ataque é muito boa, porque assim, vocês que gostam de top pro gol, aquele passe por cima, aquele over the top, é uma formação que eu recomendaria pra vocês, tem dois na frente, dois caras muito rápidos, você tem todo mundo no seu meio campo com um passe muito bom, você tem o seu meio ofensivo, especialmente com um passe muito bom no Ozil, mas eu focaria mais em, talvez, os chutes de longe, principalmente com o Schweinsteiger e com o Guarim, e esse time é muito bom pra você rodar a bola no meio e aproveitar a chegada dos dois laterais, os dois laterais são muito, muito, muito rápidos, e, eventualmente, se o cara conseguir fechar bem as laterais, você pode, com certeza, jogar pelo meio, um passe preciso do Ozil pegando os seus dois da condição muito rápidos, enfim, eu gosto desse time porque ele é muito bem variado, você tem caras que podem chutar de longe, você tem caras que podem abrir a jogada pela ponta, você tem caras que eu posso tentar um lançamento profundo que os dois caras da frente são muito rápidos, você pode tentar driblar, que todo mundo no meio dribla, você tem o Thiago com força skills, você tem o Guarim com força skills lá no meio, então, assim, o Ozil também tem força skills, então, pô, eu gosto muito desse time porque ele é muito bem balanceado. Beleza, vamos pro próximo time? Vamos pro próximo time, então, o nome do time é Tupolai. Também na 4-3-1-2. É, também na 4-3-1-2, e, obviamente, o nome meio que já entrega, a gente tem o Tupomoteng, que é aquele atacante meia esquerda, digamos assim, do X-04. Esse time aqui, a gente tem aí o Reina no gol, Alba na esquerda, Inform, qual é o nome dele mesmo? É, Álvaro, na esquerda, temos o Sokras e o Piszczek lá no lado direito, o Lamm, o grande Filipe Lamm, de primeiro volante, na direita, o Boateng, fazendo o link com o Inform Tupomoteng, o Upgraded, na verdade, até Tupomoteng ele recebeu o upgrade. Na esquerda, o Iniesta, e lá na Neuka temos o Götzee com o link com o Lewandowski. Esse time, mais ou menos, com o Motos também, muito bem equilibrado. Ele acha um pouquinho mais forte, ele é mais pelo meio, é mais difícil jogar pelas pontas com ele. Você tem dois atacantes que são muito parecidos, o Tupomoteng e o Lewandowski são realmente muito parecidos. São dois atacantes que têm recurso pra driblar, não são particularmente muito rápidos, mas são bons no alto, são fortes, têm bons chutes dentro da área. E o resto do meio eu acho também bem balanceado. Você tem o Götzee, que é um pouco mais rápido, você tem o Iniesta, que é muito bom no passe e no drible. O Boateng é o cara mais completo dessa meio, que é um cara forte, bom drible, bom chute, bom na marcação. E o Lamm é absolutamente um general lá atrás, apesar da altura baixa. Eu gosto bastante desse time, Gabon. Também gosto bastante. Fico realmente impressionado. O Lewandowski e o Chupo têm basicamente os mesmos níveis, quase. É realmente muito parecido. É, Gabon, com certeza. Os dois são uma coisa até que eu gosto bastante, porque às vezes você tem uns times que focam mais em algum jogador e quando você tem esse jogador marcado você sente alguma dificuldade durante o jogo. Felizmente no ataque a gente tem dois caras muito parecidos, que, assim, pra formação é o atacante pra mim ideal. Ele não é tão rápido, mas ele tem um bom drible, ele tem um bom chute. Eu gosto bastante. Então, partindo agora pro último, o próximo e último time desse episódio vai ser um time um pouco diferente. Eu fiz um híbrido de prata, que é uma coisa que eu desafio e aconselho todo mundo aí que estiver assistindo a fazer também. Por favor, não copiem o meu, se quiser copiar, mas enfim. Não encorajo vocês a copiar o meu, porque eu acho maneiro os times de prata que você tem maior dificuldade, menor variação de jogador bom. Então, o bacana do time é, claro, jogar, mas mais legal ainda eu acho que é montar. É desafiador, é bacana e eu recomendo a todos vocês. Enfim, partindo pro time, a gente tem aqui no gol o Doucher, que é goleiro do Paris Saint-Germain do nosso querido Gabin. Dupla de zaga francesa com o Zoumá do Chelsea e o Jack T do Deportivo La Corunha. Aqui na direita, esses Suárez, que o Gabin pode até mostrar depois. Enfim, se ele quiser, coisa no foothead ou não, deixe. Se quiser, vocês olham. Ele tem níveis físicos bizarros. É realmente muito, muito interessante. Ele fecha muito bem atrás. Na esquerda, por motivos de química, a gente botou o Suá Rê, que também é bem, bem bom. Com exceção feita ao shooting, ele tem tudo a 570. Bem interessante mesmo. Esse meio-campo com o Coquellan Uprated ficou bem legal. O Zuculini, cara. O Zuculini é quase o artilheiro desse time. Ele faz muito gol de fora da área. Tem um chute muito bom. É rápido, bom na marcação, bom no drible. Eu gosto bastante do Zuculini. O Farolim também, por motivos de química, pra fechar a química de geral, eu botei ele aí. Mas, assim, ele é um cara lerdo, mas que não compromete, porque ele é muito alto. Tem bom drible, bom na marcação, é físico. Eu gostei dele. Eu deixo ele um pouquinho mais recuado. Trabalho um pouquinho mais com os outros jogadores, mas o Farolim lá atrás, ele ganha sempre aquela bola no alto quando vem do goleiro. Ele tem um bom passo, eu gosto. Tem um cara canhoto também, no meio. É o único canhoto, então eu gosto. O ponto forte do time, contudo, tirando a zaga, talvez, seja esse tridente de ataque muito, muito, muito forte. A gente tem o Vieto, também conhecido como Messi de Prata, segundo, por exemplo, youtubers como o MetaHD Gamer. Na direita, o Upgraded Munir e um carro que resolve buzinar, porque, sei lá, porque é babaca. Temos o Munir na direita, 4-star Scaler, assim como o Vieto. E na esquerda, o grandíssimo Mané, que todo mundo que acompanha a Premier League esse ano sabe quem é. A camisa 10 do Southampton faz ótima campanha. E o Mané também está com níveis absurdos, muito rápido, 4-star Scales. Bom drible, bom chute, bons níveis físicos. Bom, galera, esses são os times que a gente tem para mostrar hoje. No próximo episódio, vocês vão ver os últimos 4 times que estão aqui no meu clube. Eu, talvez, esteja fazendo um híbrido de jogadores de prata e de bronze, que a gente pode, eventualmente, até botar separado, fazer um... Não um vídeo só mostrando como fazer um squad review dele, mostrar como com esse time de prata e bronze dá para jogar, sei lá, primeira divisão, dá para jogar campeonato e ganhar. Vai ser um pouco difícil porque eu e o Gaban estamos bem enrolados com a faculdade. Eu não ligo, meu PS4 tem duas semanas, quase três. Então vai ser difícil, mas a gente vai arranjar um tempinho para fazer isso, tá bom? Tomara que vocês tenham se amarrado. Não se esqueça de passar lá na lojinha, onde tem as camisas, está muito bacana. Você ajuda a gente, você compra uma camisa pica, você entra para o Vansorm, sei lá, para o... Você vira o encanador chapado. Eu não sei como é que o resto do pessoal vai querer se chamar. Eles também vão lançar vídeos sobre isso, eu não vou querer soltar spoiler nenhum. Tomara que vocês tenham se amarrado, like favorito e... Gaban, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. A gente vê vocês na próxima. Gaban, viado. Valeu. Peace.